A nossa luta unificou, fez o canto junto com o trabalhador. A classe trabalhadora desse Brasil está mais uma vez nas ruas, dizendo não a reforma da Previdência, não os cortes dos recursos para a educação. Hoje, 14 de junho de 2019, será um grande marco da história da classe trabalhadora desse país. Não, de forma alguma, não admitimos que o retrocesso seja colocado mais uma vez no nosso Brasil. Tivemos aí uma reforma trabalhista no qual colocaram o que era para melhorar o Brasil, para que o Brasil pudesse crescer, gerar emprego, gerar renda. E a gente vê mais de 14 milhões de desempregados no nosso Brasil. As centrais sindicais aqui em Alagoas estão organizando junto com os movimentos sociais, os movimentos de luta por moradia, por terra, a juventude. Nós aqui estamos construindo sim um grande dia de luta. E vamos dizer para o nosso congresso que não vamos aceitar que eles votem para que as pessoas, trabalhadoras e trabalhadoras desse Brasil, percam a sua aposentadoria, tenham que morrer de trabalhar e não ter o direito da sua aposentadoria. Por isso estamos aqui nas ruas. Bom Bolsonaro, respeita a educação! Não é cultura, é reação! Bom Bolsonaro, respeita a educação! Amor, feijão, saúde e educação! Amor, feijão, saúde e educação! Ela atinge o trabalhador como um todo, mas o trabalhador bancário também é atingido a partir do momento que nós, enquanto classe trabalhadora, não apenas especificamente enquanto categoria, temos hoje em torno de 65 anos para se aposentar e logo em seguida, quatro anos depois, se dispara um gatilho para que se atualize essa idade, ora, ninguém se aposentará. O trabalhador bancário, lamentavelmente, é o que mais adoece nesse país. Portanto, uma reforma desta natureza, onde prolongará a agonia dos bancários, claro que será afetada de forma, lamentavelmente, de morte, porque é isso que estão tentando fazer com a população brasileira e com a classe bancária também. O relatório apresentado já houve modificação devido à pressão das ruas. E quem teve a oportunidade de assistir hoje a entrevista do Paulo Guedes, ele já disse, essa reforma do Congresso é um aborto da nova Previdência. Ou seja, é como um filho não é meu, devido que retirou a principal causa, o eixo, que o Paulo Guedes queria representando o sistema financeiro, que seria a capitalização. Então, a Previdência continua pública do povo brasileiro, sendo gerenciado pela Previdência. E essas mobilizações da greve geral, que foram lindas, eu digo isso porque eu fui dirigente sindical na década de 80, tive a oportunidade de liderar várias greves. Essa foi bonita e, com detalhe, a participação da juventude. Então, você tem eixo da educação contra essa reforma da Previdência, que mantém privilégios e prejudica os pobres, o corte e o ataque à soberania nacional para destruir Correios, Eletrobras, Petrobras, todas as empresas estatais importantes, e o Moro e o Bolsonaro e o alto comando das Forças Armadas, entregando o Brasil ao capital americano e o povo está reagindo. Para mim, o fato novo sempre é a juventude bonita, participativa, mobilizada. E isso tem influência, sim, na hora do parlamentar votar. E eu acredito, eu sou homem de fé, acredito no povo brasileiro, que essa reforma nefasta, nociva, ela não vai passar. Sou pernambucano, menino, sou de valor, sou pernambucano que eu sou trabalhador. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, Bolsonaro vai falar. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, sou de pernambuco, do lado de mim vai chegar. Acredito que hoje foi um dia que nós impusemos uma derrota a Bolsonaro, que apostava numa pseudo aprovação da população. Mas a população está compreendendo os prejuízos que vem com a reforma da Previdência. A população já entendeu que eles mentiram quando disseram que a reforma trabalhista ia produzir mais emprego. E agora eles reforçam a mentira dizendo que vão cortar privilégios. Então hoje os trabalhadores e trabalhadoras já começam a compreender que quem vai pagar o pato é a classe trabalhadora. Música Estamos hoje comemorando um dia de luta e chamando a população para as que virão. Porque enquanto nós não derrotarmos essa proposta lá do Congresso, nós não vamos deixar as ruas. Governador do Estado, diga não à reforma da Previdência. Ouça a voz das Alagoas. Governador do Estado, diga não à reforma da Previdência. Obrigado.